Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa RedeTV. Olha aqui, gente, vamos falar de uma coisa que está super buchichada no final de semana, que foi passar a faixa de rainha de carnaval, né? Foi, a rainha da bateria. O Felipe até levantou aqui que a Juliana Paz passaria a faixa da Grande Rio, né? De ser a rainha da bateria da Grande Rio, para a Paola Oliveira, que estava todo mundo falando que ia ser um momento tenso. E a gente até falou, são duas profissionais, elas não vão fazer isso com a escola. São duas pessoas educadas, civilizadas. A passagem foi festiva, foi tranquila, não que elas se amassem. Mas foi uma coisa educada, foi uma coisa cordial, foi uma coisa bem legal essa passagem. Agora, o Felipe disse que a Juliana não quis ficar para a festa. Não, não ficou. Fez a passagem, muita gente diz que ela nem tinha beijado a Paola, mentira. Ela beijou assim, ela abraçou e beijou educadissimamente, como as rainhas sempre fazem na hora de passar a faixa, né? Então, na verdade, quando terminou a passagem de faixa, da coroa, na verdade, o que aconteceu, eu até pensei que a Juliana não teria abraçado nem beijado a Paola, porque foi num vídeo que eu vi na hora da coroa, mas depois eu revi. Ah, você também falou isso? Eu também, na hora que elas não se abraçaram, foi justamente no momento que ela pôs a coroa e já colocou ela para dançar. Ou seja, não era o momento de abraçar, mas depois eu fiquei sabendo que as duas se abraçaram sim. Quando acabou a coroação e que tudo aconteceu, o que aconteceu? Ela foi embora, mas extremamente educada. Disse o seguinte, olha, eu não posso ficar, eu tenho que ir embora, mas eu espero que vocês sejam felizes e boa sorte a todos. É, tá vendo? É assim que se faz. Claro, elas foram embora, cumpriram o protocolo, não expuseram a escola a nenhum momento tenso, é um momento de alegria, é assim que se faz, gente. Mas em nenhum momento elas se encontraram antes da coroação. Eu acho que sim, eu acho que sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Ah, se encontraram sim, até porque tem uma foto com a Michelle X junto com as duas também. A Michelle X fez a roupa de quem? Fez a roupa da Paula Oliveira. Da Paula Oliveira, você vai falar sobre isso no bafão, né? É uma roupa para arrasar, embora a Juliana tivesse muito brilhante. Eu detesto Estampa de Oncinho, eu odeio. Mas eu queria saber, ela foi de Maria da Paz? Mas ela estava linda. Ela foi de Maria da Paz, ela estava gravando, terminou a novela e ela foi para lá? Eu acho que foi uma homenagem a personagem. Porque esse figurino aí é Maria da Paz. Exatamente. Não tem nada a ver com Juliana. Justinho, agarradinho, ela está de Maria da Paz mesmo. Acho que é uma homenagem a novela das duas, inclusive. Tanto da Paula, que é a Vivi, quanto a Juliana, que é a estrela, a protagonista, na verdade. Como a Maria da Paz. E aí, Thiago? A Caxias está em festa, né? Onde fica lá a quadra da Grande Rio. Porque são duas pessoas muito queridas pelo público. O problema delas é que elas tiveram as desavenças delas. Mas eu acho que nunca elas levariam isso para uma escola de samba. Porque se tiver a treta, vai ter a treta na televisão. Vai ter a treta de... Ficou uma diferença, né? Deixa para lá, nessa hora. Mas só como um carnaval, levar isso. Do mesmo jeito que a Paola já era a rainha de bateria antes da Juliana Paz. E a Juliana veio depois. É a forma de... Olha, agora sai que é sua, Tafarel, e está tudo certo. Eu não vejo que... Eu não consegui imaginar que teria problemas. Por quê? Ah, encontraram problemas. Aonde encontraram a Juliana? Porque ela não samba igual a Juliana Paz. Ah, mas aí... Ah, e a outra história. Que ela tem o mesmo carisma. E outra coisa. Aí todo mundo começou a falar, ah, é porque tentaram puxar o tapete da Juliana. Não é verdade. A Juliana não vai poder, ela não poderia mais ficar com tantos compromissos com a escola. Ainda mais fazendo novela. É, por isso que daí ela falou, vocês escolham aí uma nova rainha. Eu fiquei muito feliz de representá-los durante todo esse ano, mas infelizmente eu não posso mais agora. É, o pessoal vai falar, ah, mas a Paola também está gravando novela. Mas ela não tem dois filhos pequenos. Essa é a diferença. Então ela tem mais disponibilidade para cumprir, porque não é só chegar no dia, no carnaval. E sair sambando, né? É, e sair sambando. Tem ensaios e ensaios e ensaios. E você tem que se dedicar de verdade. A escola merece isso. O público merece isso. Quem quer uma faixa tem uma tremenda de uma responsabilidade. Inclusive de conseguir muitos pontos para a escola, né? Com a sua atuação. Tem que saber a letra. Olha, tem que saber toda essa. Tem que ir, tem que frequentar a quadra, que a Juliana não foi muito. É, e que de toda essa mulherada que a gente vê que brilha no carnaval, só tem acho que três ou quatro que a gente possa contar nos dedos quem é realmente que vai para a comunidade, da escola, vai lá e participa, que é Sabrina, Helen Rocha aqui em São Paulo na Rosa. A gente mandou um beijo. Sabrina na Gaviões e a Vivi Araújo lá na Salgueiro e também aqui em São Paulo na Mancha Verde. Eu, pra mim, são essas aí, que elas estão sempre postando, falando da escola. O restante aparece só no dia pra brilhar, pegar os louros e beijo. Que dedicam a peça realmente, viu? Bom, olha, a Dança das Cadeiras ainda tá dando o que falar. Gugu veio e conversou, inclusive, com a nossa equipe e falou se ele ficaria no lugar do Geraldo Luiz ou não. O UOL, inclusive, tá dando um trecho do que ele falou. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar a nossa gravação no ar, pelo menos do Gugu, mas eu já adianto pra vocês. Ele falou que nem sabia que se o Geraldo iria sair do domingo. Ele vai, viu, Gugu? Ele vai. Viu, Gugu? 7 de outubro é o último dia, mas o Gugu disse. O que eu sei, ele falou, o que eu sei é que eu tenho dois programas pra comandar por contrato por ano. O Power Couple e o Canta Comigo, que vem aí estreando essa semana. Inclusive, teve troca de jurado, daqui a pouco eu conto também pra vocês. Mas o negócio é o seguinte, gente. Ele disse isso, que por enquanto o que ele sabe é esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que houve a proposta pro Gugu e que ele disse não. E o motivo seria o horário. Não seria porque ele não quer domingo, porque ele tá feliz com os dois programas. Não seria nada disso. Seria o horário. Porque o horário da manhã, a audiência ainda tá começando a pegar. O Gugu, ele queria o que é considerado mais a faixa nobre do domingo, que é mais ou menos o horário que começa o Faustão. 5 e meia, 6 horas. É daí pra frente, né? Que ele gostaria de fazer. Se tivesse sido feita essa proposta, acredito que as coisas mudariam. Pra 11 da manhã, nem pensar. Ele já passou dessa fase. Já ralou o que tinha que ralar. Não tá afim. Ou é o filé ou não é nada. E por enquanto, é por isso. Tá certo. Com a história que ele tem, rei dos domingos que ele foi durante anos e anos e anos, não dá agora pra você recomeçar tudo, tentar plantar um novo horário, implantar também. Não dá. Então, por isso, teria dito não. E vai continuar dentro desse esquema que ele ainda tem contrato pela frente com a Record. Vamos de bafão de Felipe Campos. Opa! Olha só, 3 e 31 ao vivo em São Paulo. Mas antes, olha, você me segue aí no meu Instagram, que tá bombando, arroba Felipe H. Campos. Pronto. Fica sabendo de tudo também no meu canal do YouTube, Felipe Campos Oficial. Bom, a Sônia abriu o programa falando também justamente sobre a história de Paola Oliveira, mas vamos dar um pulo lá na Grande Rio, que vocês vão dar uma olhadinha no look de Paola Oliveira. Aí, ó. Olha só, essa aí é a Juliana Paz, né, que foi de Animal Print, que a Sônia Abrão odeia Animal Print, não curte. Mas olha só o poder. Olha só o tigrinho, olha só o tigrinho. Olha, olha o poder, o poder do look de Juliana Paz. Mais uma vez, Michelle X, dando o nome nessa história toda e deixando a mulherada cada vez mais linda. Ela também com o look, que é o cara que faz toda a parte de criação. E foram mais de 20 mil canutilhos. E bordado com búzios, teve bastante búzios, enfim, e pra dar toda aquela malemolência. Vocês sabem que a Ivete, não, não foi a Ivete, foi a figurinista da Ivete que conversou comigo, falou o seguinte, que o modelo da Michelle X, você pode sambar, você pode se jogar no chão que não cai um canutinho. Nossa, que maravilha. Isso é muito difícil. Claro, difícil. Principalmente nessa história toda. Vai ficando tudo pelo caminho, normalmente. E aí, esse look ficou mais ou menos em torno de 18 mil reais. Meu Deus, 18 mil. É, por quê? Porque, na verdade, assim, não é só o modelo, né? Que você tem que mandar pra costureira, que é muito caro. Gente, a costureira tá em baixa, sabia? Você acha? Não, em baixa que eu digo, você não encontra mais. E falta a costureira. Ah, entendi. Você não encontra mais costureira no Brasil? Não tem, não tem. Você procura uma costureira? Não tem. Você procura outra coisa? Não tem. Adorei essa meia rastão também, ficou show, ficou lindíssima. É tudo muito bonito, mas nada original, na verdade, né? Esse modelo é super manjado, você não acha? É, então, olha que bonito que ficou atrás. É lindo, é lindo. Não, é manjado, mas eu acho que pra coroação é legal. É legal, é bacana, assim. Se fosse pra uma outra ocasião, enfim, tal. Para o destino, na verdade, não valeria. Para o destino, tem que arrasar, né? Agora, pra coroação, pra um evento assim, eu achei que valeu sim e foi pra estar conta e tá bonita. Extremamente bem feita, não é? Esse o esquema não, o lance é a criatividade mesmo, mas é o que você falou, né? Pra coroação tá linda, tá linda. Eu acho que tá linda, tá? E ela tá bonita, ela tá com corpão, a Vivi arrasando aí na novela, fazendo tudo acontecer. A Vivi de verdade foi de Maria da Paz, de verdade. Ela foi de Maria da Paz. Eu não gostei, assim, eu acho que a Juliana Paz, ela poderia ter ido com uma história mais autêntica, né? Já que ela tá passando a coroa. Ah, mas nem a outra tá autêntica. Hã? Nem a outra tá autêntica. Não tá, né? Não, não tá. A autenticidade faltou, né? É, pensaram no espírito do carnaval mesmo. Mas eu acho que ela poderia, a Juliana Paz poderia ter ido com uma história, poderia ter ido mais à vontade, vamos dizer assim, né? Ah, você queria ela com menos roupa. Lógico. Mas ela não é mais a rainha, ela não ia ficar com menos roupa pra chamar mais atenção. Ah, mas só faltou a carrolinha, a carrolinha de doce, de doce, né? Mas eu acho que o Tiago falou, tem a ver, é muito aquela história de agora o foco é a outra. Se ela vai, por exemplo, com um macacãozinho como esse da Paola, ela vai roubar metade da atenção também. Vai ficar metade aqui, metade ali. Então eu acho que ela quis deixar que a Paola brilhasse sozinha como a nova rainha, né? E o David também é rainha, né? É o rei. Ele sempre parece o rei. Ele é o rei. Ele é da Grande Rio. Felipe! Felipe! Oiê, fala David! Olha só, gostei da coroa, gostei de absolutamente tudo. E essa mulherada também soube fazer, soube causar. E daqui a pouquinho tem Sabrina em Milão. Ah, que lindo, olha, foi, né? Rindou muito a Sabrina em Milão, viu? Então tá aí a Paola já sambando. Quem falou que ela não tem samba no pé? Ah, mas tem. Igual a Juliana Paz, não. Pode ser, mas que tem, tem. Dá pra ser a rainha. Sambinha básica, né? Dá pra ser a rainha, eu acho. Sambinha básica. Dá pra aprender mais até o Carnaval. Até o Carnaval, acho que ela deslancha. Eu quero ver na Avenida. É, mas ela já foi rainha, já deu show na Avenida. Ela não tá estreando agora. Eu gosto daquela rainha que vai, vai até o chão, sobe. Eu acho que ele ficou com a Paola. Não, eu acho que deveria instituir uma função pro artista na escola de samba, por exemplo, o destaque, alguma coisa. Criar uma personagem pra celebridades. Eu acho que rainha de bateria, médica, pessoal que fica na... Tem que ser gente da comunidade. Gente da comunidade, que rala o dia inteiro, que cura o dedo lá, costurando o ano todo. A mão cola na outra cola. Também são lindas e vivem em cima. Pede o esmalte. Estão lá todo dia. E sabe, sabe. Tem que valorizar quem é da comunidade. Podem vir, podem participar artistas? Famosos, ótimo. Mas desde que estejam lá, ó, vamos ver quantas faltas você teve no ano. Quantos furos do dedo? Também. É isso mesmo. Bom, vamos pra onde, Marmita, que você quer que a gente vá? Ah, e é verdade. Teve um momento, tão momento ternura, esse final de semana, que foi o Marcelo de Nóbrega saindo da maternidade com dois dos trigêmeos, tá? O Murilo ficou ainda, mas sai a semana que vem. E ele já levou o José e a Emily pra casa. Esse é o José. É, é o Carlos Lauzão. Todo babã. Você pode até mexer um pouquinho o corpo, pai. Meu Deus do céu. Olha o Marcelinho. Essa é a cara do Marcelinho. Olha, tem que ver a minha vez. Não, ainda não. Mas ele é mais cabelodinho que ela, né? Pega um pouquinho, Renata. Eu tenho medo, eu tenho medo. Pera. Dá um medo a nada. Olha a cabecinha. Ai, que graça. Que lindo, gente. Bom, a Renata é médico, né? Ela sabe tudo de bem. Ai, que grafinha que ele é. Ele é bravo, viu? Que fôlego, né? Ele é bravo, ele é bem bravo. Que fôlego. Ali tá a mamãe aí com todo o cuidado. Gente do céu. É da Rosiclé. Eita. Olha aí. Essa é a Emily, gente. A cabecinha dela. Meu graças. E eles nasceram com muito fôlego, né? Isso é ótimo. Pulmão a todo vapor, viu? A todo vapor. Que fôlego, realmente. O Murilo, o Marcelo, diz que chega em casa a semana que vem. Eles não deram maiores detalhes porque ele fica mais uma semana. Mas provavelmente... O bebê não quer me deixar falar. Não deixa. Provavelmente porque o Murilo não chegou ao peso que os outros dois. Porque eles são prematuros. Eles nasceram com um quilo e meio. Então, precisa chegar pelo menos dois ou quase dois pra sair da maternidade. Então, deram mais uma semana pra ele chegar a esse peso. E aí vai ganhar peso mesmo e vai pra casa fazer companhia pros outros irmãos, não é? Que gracinha. A Emily e o José, que já estão lá e já curtindo o colo dos papais, não é? Do Marcelo e da Thalita. Lembrando que o Marcelo tem uma filha de 24 anos, tem outra de 28 anos que está grávida, né? É verdade. É verdade. Ele é pai e avô praticamente ao mesmo tempo, viu? Bom, olha, teve festa das filhas do Malvino Salvador. E foi festa bem badalada, realmente. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. E tem uma boa notícia, porque o Jesus Sangalo, internado há 60 dias, o irmão da Ivete, pôde deixar a UTI no hospital em Salvador. Ele não teve alta, ele não saiu do hospital, mas ele saiu da UTI. E a gente sabe que esse é um passo fundamental. Dois meses de UTI, gente, é muita coisa, não é? Olha a luta pela saúde e pela vida. E ele conseguiu sair vitorioso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, está aí uma boa notícia. Vamos para o Rio de Janeiro? Então, vamos para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde. É sua, boa tarde, Alessandro. É, ele não está lá, não. Se mexe, Lobianco. Alô, Alessandro. Alô, Alessandro. Se mexe aí. Alô, Alô. Alô, Alô. Cadê o Alessandro? Vamos aí. Comeu a maçã envenenada? Ai, não falem cair para mim, viu? Já chega minha mãe. Falou cair o Lobianco, essa palavra já me deixa traumatizada. E você sabe que eu vi as fotos lá no teu Instagram. E aí eu estava fazendo uma live agora e perguntaram assim, Thiago, é verdade? Não. A Sônia Abrão passou por esse terror no final de semana de mentira. De mentira. Vai dar tudo certo, dona Cecília, melhora. Vai mesmo. Dona Cecília, é um beijão para a senhora, viu? Tô aí de novo. Um beijão para a senhora. A gente tá dando plantão lá, né? Vamos lá, Vlad, buchicho. Vamos lá, Sônia Abrão. Olha, buchicho que você só vê aqui no A Tarde é Sua. Em primeiríssima mão. Só você tem. Só eu tenho. Presta atenção. Arroba Vladimir Alves no Instagram tem lá... Olha o que aconteceu. Um artista foi puxado do palco por um fã. Um fã puxou um artista do palco e você confere o momento lá no arroba Vladimir Alves no Instagram. Além de subirem no palco, também estão puxando os artistas. Eu tô vendo aqui uma coisa curiosa com relação ao que eu vou falar agora. Olha o desdobramento de toda essa história. Vamos contar o que aconteceu. Imagine você comprar o ingresso, esperar chegar o dia, vai lá prestigiar o seu artista favorito, ele canta três músicas e sai do palco sem se despedir. Como assim? Do nada, sem se despedir, sem dar nenhuma satisfação, o artista abandona o show e o público fica a ver navios. Quem foi? Sabe quem foi? Não. Além de tudo, no meio do show, ele acendeu um cigarro. Mas não pode? Mas é lei estadual, não pode acender. Não pode ir em lugar fechado. É lei antifumo. É, não pode. Ele foi lá, acendeu o cigarrinho, deu duas baforadas, cantou um pouquinho de música e o que acontece? O povo ficou revoltado. E eu tenho o momento em que MC Kevin... Mentira. Kevin. 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 Não confundam com Kevin. Não confundam, não tem nada a ver. Nada a ver. O MC Kevin esteve este final de semana fazendo um show em Presidente Epitácio. Fica ali em Presidente Prudente. Interior aqui no estado de São Paulo. Que legal. E o que aconteceu? Ele foi chamado, foi contratado para fazer esse show, subiu ao palco, estava combinado lá no contrato para ele cantar 40 minutos. Tá. Ele só cantou 15. E ainda acendeu um cigarrinho lá no meio da festa. Cigarrinho suspeito? Olha, Sônia Abrão, eu recebi vários depoimentos de pessoas falando que a fumaça já estava um negócio fedorento, assim. Uma coisa pavorosa, esse cigarro. Estava com uma... Do que ser cereja, não sei o sabor. Eu não fumo. Mas que estava uma catinga. É de cereja. Que ui. De que ui. Olha lá o momento que ele está lá com o cigarro na mão. Não tem os negócios agora, os cheirosos? Não tem. Os fios cheirosos, então. Ele estava lá segurando o cigarrinho, fumou, o rapaz foi lá, ele acendeu, ele deu duas bafoladas. Fio cheiroso. O que que você fuma? Fio cheiroso. O que aconteceu? Eu entrei em contato com a assessoria do Kevin. Do Kevin, o Missy Kevin. Do Kevin, Missy Kevin. E ele fez igual ao Missy Kevin, a assessoria. Estou bem, não. Não deram a mínima. Saiu fumando. Então se eles quiserem falar o que que aconteceu, porque primeiro, os organizadores do show estão reclamando porque ele cantou apenas 15... Ele tem música pra cantar 40 minutos? Tem. Tem repertório. Ah, tem? Tem. Ah, então legal. Não sabia. Então ele tinha que cantar 40 minutos, só cantou 15. Acendeu o cigarrinho lá que é proibido por lei. Não pode. Não pode acender cigarro em ambientes fechados no estado de São Paulo. É lei antifumo. Sim, sim. E aí o povo ficou frustrado porque ele saiu sem se despedir. Foi embora. Olha o que acontece. Essa notícia aí é exclusiva em primeira mão, que você só vê aqui na tarde é sua. Mas hoje, coincidentemente, Kevin foi para Belo Horizonte, onde foi advertido sobre efeitos de drogas. Por quê? Vamos falar uma... Essa história aí do cigarrinho, eu não sei do que que se trata. Mas recentemente nós contamos aqui na tarde é sua que o MC Kevin esteve em Belo Horizonte. Um funcionário de um hotel sentiu o cheiro da fumacinha do capeta, cigarro do capeta. Foi lá, chama a polícia e ele foi detido. Lembra? É verdade. Ele foi detido. Aí como falaram que não é um crime que não tem, né? Menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. A se manter no cheiro constanciado e depois você presta serviços à comunidade ou recebe lá uma instrução. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, o MC Kevin, juntamente com o colega dele, o MC Ariel, foram advertidos, segundo o G1, sobre efeitos de drogas em audiência em Belo Horizonte. Eles foram advertidos hoje no Juizado Especial Criminal, na manhã dessa segunda-feira, por conta do uso de drogas, quando estiveram lá em BH. Entendeu? E essa determinação, de acordo com a Justiça Mineira, eles receberam uma advertência e o processo foi suspenso. E a juíza homologou o acordo com o Ministério Público por se tratar de um crime de baixo potencial ofensivo. Então tá aí. Se a assessoria ainda quisesse pronunciar, né, Sônia? Claro. O espaço tá aberto. O espaço sempre tá aberto. Já falei que só não fala quem não quer, né? Pronto. Bafão? Ué, casamento, né? Tem? Lógico, né? Quem casou? Casou com a Júlia Pereira? Ah, claro! Teve aquele casamentão. Com o juízo? Quero saber de tudo. Pois é, foi incrível, maravilhoso. Maravilhoso! Foi maravilhoso o casamento do Amilcari D'Alevo Neto, que é filho do nosso presidente, do Amilcari, que casou esse final de semana com a Júlia Pereira, que também é uma das apresentadoras do TV Fama, que faz um quadro de moda belíssimo, Júlia Pelo Mundo, enfim, toda essa história. E foi, olha, incrível, incrível. Todos os convidados de branco, eu gostei dessa história. Essa ideia eu achei legal, você que contou aqui, né? Eu gostei, porque todos os convidados de branco e o casal saiu do tom, vamos dizer assim, escolheram outra cor de roupa. Então, quer dizer, a noiva não estava de branco, ela foi com uma cor lavanda, enfim, que é uma questão que está chamando muito a atenção. E o neto, né, que nós costumamos chamá-lo de neto, ele optou também por uma bermuda que eu achei super elegante, até porque está casando na praia, enfim, tem todas essas histórias. E eu achei bem legal. Ela é lindíssima. Ela é linda mesmo. A Júlia realmente tem uma presença maravilhosa no vídeo, ela funciona muitíssimo bem. Ele também é uma coisa de lindo, aquele neto, gente. Como eu acho bonito. Chega. Feliz. Ele casou, né? Feliz. Feliz. Pois é. E aí, você não sabe, as madrinhas, Sônia Abrão, cada uma ganhou no pré-wedding, que foi um dia antes, no sábado, elas ganharam um, uma, cada uma ganhou um biquíni da grife da própria Júlia, que está lançando uma grife, enfim. E aí, teve festona, teve um luau no sábado, olha que foi maravilhoso. Aí, depois foi a festa, depois do casamento. Muito legal o lugar escolhido também. Então, assim, disse que em Caraguatatuba, em Tabatinga, nunca mais será a mesma, porque eles realmente chegaram, deram o nome, fizeram acontecer e está casado o Amilcarida Levo Neto junto com a Júlia Pereira. Olha aquele mação. Olha só. Olha a famorena. Olha a famorena. A mãe do noivo, gente. É, a mãe do noivo, apresentadora do Ritmo Brasil, né? Olha a famorena aí. Curtindo também. O Amilcarida também, tudo lógico, estava lá. Também estava de branco também, estava bem à vontade. Todos os convidados, né? Acho que cada vez menos. Olha, olha, olha a câmera lenta. Olha, gente, que legal. Quem vai pegar? Esse da câmera lenta. Olha lá. Não sei quem foi. Quem foi? Quem foi? Alguém sabe? Muita gente. Na hora cortou. Depois a gente quer saber. É, depois a gente quer saber. Olha lá, olha lá. Ela entrou com o pai e com a mãe. Que legal. Entrando com o pai e com a mãe. Ela entrou com o pai e mãe também. Aí, olha, ela com o pai e mãe e depois o neto também. Vamos direto para o Rio de Janeiro. Acho que agora o Alessandro Lovianco vai entrar no ar. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, Sônia, essa semana mais dois nomes começam a ser discutidos aí dentro daquela lista negra de cortes e renegociações ali da Rede Globo, Sônia. E são dois nomes que um deles chama bastante atenção aqui dos corredores aqui do Projac. Está sendo bem falado, principalmente hoje de manhã começou a ser bem falado, que é o nome do Márcio Garcia, Sônia. E também o nome da Fernanda Lima. Essa semana vão ter reuniões para avaliar as condições de permanência desses dois nomes aqui na emissora. E o nome do Márcio Garcia, pelo que o pessoal comenta aqui, chama bastante atenção, Sônia. Porque diferente do Otaviano, por exemplo, o Márcio, que teve um programa que não correspondeu às expectativas ali do projeto da casa, o Márcio, ele está à frente ali do comando de temporadas do tamanho família, que é um programa que dá uma grande audiência, tem uma grande repercussão ali na emissora. Então, a gente teve a informação hoje de manhã que o Márcio vai ser chamado para conversar e vai ser exposto ali para o Márcio as novas condições, os novos orçamentos da emissora para ver se ele aceita ou não renegociar o contrato, Sônia. E ali vai ser exposto também, de uma forma bem direta ao Márcio, que as pessoas que não estão aceitando essas novas condições, a ordem é que sejam liberadas mesmo para novos desafios fora da emissora, Sônia. Certo. O nome da Patrícia Poeta, que a gente tinha comentado na semana passada, que assim como do Zeca Camargo, também estava numa lista ali que possivelmente não seriam feitos muitos esforços para renovar, o nome da Patrícia Poeta, a gente teve a informação que assim como do Márcio Garcia, vai ser tratado com uma tensão mais especial, Sônia. Sim. Mas a gente confirmou também hoje de manhã que não vai haver esforços por uma renovação do nome do Zeca Camargo para a permanência dele ali no comando do Ed Casa. E da Fernanda Lima, a gente teve a informação, Sônia, que ela vai ser chamada também para conversar, para a emissora avaliar o interesse dela ainda como atriz, dando ciência que essa lista de apresentadores agora se tornou algo realmente inflacionado na emissora. Sim, é verdade. Que alguns nomes estão começando a se desenhar, como foi o nome da Angélica e da Fernanda Gentil recentemente, mas que alguns apresentadores realmente não vai ter como movimentar isso para projetos futuros. Então, assim como a Cissa Guimarães, a emissora quer avaliar se a Fernanda Lima está aberta a voltar para a dramaturgia e também em cima dos orçamentos que a emissora vai apresentar. Uma curiosidade que eu também confirmei essa manhã, Sônia, que me chamou a atenção, é o nome do André Marques, que está num contraponto que também chama a atenção. Há um tempo atrás, há um tempo, Sônia, muito antes do The Voice e de alguns projetos que vieram para a emissora, houve ali dois nomes que pleitearam numa faixa de horário no domingo ali que antecede o Faustão, que foi o André Marques e o Márcio Garcia. Então, essa movimentação com o nome do Márcio Garcia chama até atenção em relação ao nome do André Marques, que na época os dois pleitearam um horário ali e o Márcio Garcia saiu vitorioso ali dessa vontade de ter um programa ali aos domingos antes do Faustão. Só que o que a gente viu agora sobre o André Marques, que a gente teve essa informação de fontes bem seguras, é que a Globo pediu para blindar o nome do André Marques dessa lista negra e dessa renegociação. O nome do André Marques ali como apresentador está muito bem visto, está muito bem aceito dentro da emissora e a gente teve a informação que em relação a qualquer renegociação com o nome do André Marques, seria para aceitar as condições do apresentador. Ele é um nome que a emissora quer em permanência e que diferente dos outros, tem muitos projetos ainda com o André Marques. A gente teve até a informação, Sônia, que o André Marques está recebendo uma batelada de convites para os canais fechados, mas que a cúpula da Rede Globo diz para que ele não aceite nada e que ele continue ali num perfil para a programação aberta e isso com uma certa blindagem, que ninguém quer encostar nesse momento ali na emissora com o André Marques. Isso é uma informação que me chamou a atenção essa manhã, Sônia. Claro, está chamando a nossa também, meu Deus. Ele estava apresentando o The Voice Kids, muito bem, por sinal. Mas a Fernanda Lima, Amor e Sexo, ela estava dando um show também como apresentadora. Mas ela não queria, lembra? Ela não quer. Lembra, mas depois ela quis e agora, pelo jeito, vai ser tarde demais. Não gosto, não curto a Fernanda como atriz, tanto que a carreira dela começou como atriz, quer dizer, fora a história de modelo. Mas na TV como atriz, lembra? Naquela novela de cowboy, aquela coisa... Bang, bang, olha que coisa maravilhosa. E aí não decolou. E eles foram encaminhando a Fernanda, virou apresentadora, deu muito certo. Acho uma pena ela deixar de fazer, inclusive o próprio programa, que é o Amor e Sexo, que também já dançou da grade, mas era muito legal. Mas, enfim, são as decisões da emissora. E o Márcio Garcia, me desculpe, mas o Talento em Família, né? Tamanho Família? Tamanho Família. Tamanho Família é um programa muito, muito legal e que deu muito certo com ele. Não sei porquê. Ele foi levado da Record de volta para a Globo, entrou em Caminho das Índias, o Barroã acabou ficando de escanteio, porque o que emplacou mesmo foi a Maia com o Raj, que era a Juliana Paz e o Rodrigo Lombardi, e o Márcio Garcia dançou. O último capítulo apareceu em cima do elefante, numa cerimônia de casamento, mas foi assim. Ninguém viu mais. Nem 30 segundos, ninguém viu mais. Aí volta como apresentador. Faz sucesso porque ele domina as duas coisas. Ele é bom ator, ele é bom apresentador. Não é o caso da Fernanda Lima. Ela até apresenta bem legal, mas ela não é boa atriz. Então não sei qual vai ser o destino dela na emissora. Você ia falar alguma coisa? Então, na verdade, isso já vinha rondando há algum tempo e falaram justamente na questão salarial, porque a Fernanda Lima, parece que ela fica muito tempo fora do ar e ela não tem o salário dela mexido, por exemplo. Entendi. Ela ganha... Recebe cheio. Ela recebe cheio, né? E aí eles tentaram, acho que uma proposta de diminuição do salário e ela não quis. E a mesma questão com o Márcio Garcia. E ela já vai entrar em licença maternidade logo, logo. Tentaram mexer também no salário do Márcio Garcia e também não conseguiu. Porque eles estão pesando entradas e saídas em cada produção. Exatamente, né? Eu acho que o caso da Fernanda pode cair para 2020, depois que vencer a licença maternidade e aí ver o que acontece. Você volta daqui a pouquinho. Agora você já bagunçou o coreto todo aqui, né, Lobianco? Você volta daqui a pouquinho. Beijo para você. Está sabendo? Você não está sabendo? Mas o Tiago Rocha está e daqui a pouco vai te dar qual notícia? Ah, Sônia, mas não vou te contar. Não vai contar? Está sabendo? A mesa inteira vai gostar dessa história que eu vou trazer. Sério? A exclusiva, ninguém nem está sabendo lá em cima. Sério mesmo? É boa, Sônia, é boa. Chegou. Tiago Rocha está sabendo, a gente não. Tiago Rocha está sabendo? Está sabendo, Sônia Abrão? Está sabendo? Olha, teve um ator famoso que posou pelado, está lá no Jardim, está lá no Instagram para você ver, não pode mostrar na televisão, mas está lá, arroba Tiago Rocha BR, Tiago com TH, entra lá, tem polêmica. Mas essa, Sônia Abrão, eu fiquei tão feliz quando eu recebi essa mensagem, que eu falei assim, não é possível e eu preciso compartilhar com todos. É coisa boa? Coisa maravilhosa. Ah, que legal. Escute. Aqui, olha. Alô, Tiago Rocha, alô, Tiago Rocha, o menino. Ah, que legal. Carinhoso do Agnaldo, te mostro para você e para toda a família do A Tarde é Sua. Um programa maravilhoso que a gente, eu particularmente assisto quase todos os dias, só mesmo quando eu não estou em casa. Dê um beijo carinhoso na Sônia, essa maravilhosa Sônia e em todos vocês que fazem a alegria das tardes do Brasil. Abraço fraterno do Agnaldo, repito, estou me recuperando, já estou andando. E a voz... E a voz... E a voz... Continua mesmo. Olha a voz. Um abraço. Que lindo. Maravilha. Você viu a voz. O que eu fiquei feliz foi com o final. Com a voz, né? A firmeza. Ele cantou e está andando. Já estou andando e olha a minha voz. E a voz. Essas duas partes aí me chamaram muito a atenção. Abraço fraterno do Agnaldo, repito, estou me recuperando, já estou andando. E a voz... Continua mesmo. Um abraço. Gente, que lindo. Que bom, Timor. É, Timor. Que legal. Graças a Deus. Olha, a gente fica muito feliz realmente, né? Está fazendo afono, está fazendo tratamento, se buzou. Lindo, aí vai voltar. Felida. Está voltando, graças a Deus. E eu falei que a gente está esperando ele na roda, porque a gente está morrendo de saudade. Verdade. E aí eu entendi, porque ele não estava mandando mensagem, é que ele trocou o número de celular. Então, obrigado, menino. Obrigada, menino. Conta aí. Ó, chegou a informação, segundo a revista Quem, que a gente mostrou aqui, os filhos do Marcelo de Nóbrega. Agora, a neta do Carlos Alberto de Nóbrega, filha do Marcelo, que a gente falou que estava grávida. Que ganhou irmãozinhos aí, revelou o sexo do primeiro filho. Não. Revelou. Ó, Dalila de Nóbrega, que está grávida de quatro meses, é filha de Marcelo de Nóbrega, que no começo do ano se tornou pai de gêmeos. Trigêmeos. Trigêmeos. Uhum. Dalila de Nóbrega, neta de Carlos Alberto, está grávida de... 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 Não. Não. Tem que ser menino, menino, menino. Menino. Menino ou menino. Trigêmeos, né? Eu não. Não, trigêmeos. Não, você está completamente equivocado, né? Não, não, não. Eu não. Eu não. Não. É bebida, ó. É bebida. É bebida. É Rafael Polo. Alô, Rafael. Alô, Karatiga. Estamos... Olha, muito bom, Fabrinha. Baixou? Gostei. Parabéns. É que está grávida de quatro meses de Rafael Polo. Ah, esse é o pai. Esse é o pai. Está escrito aqui. Aí ela falou o seguinte. Calma. Só falta ser menina, quer ver? É bebida, ó. É bebida, ó. Estamos muito felizes e ansiosos para ver o rostinho, pegar no colo e viver todas as coisas que a maternidade pode proporcionar, disse a Dalila de Nóbrega. Que lindo. E aí depois eles falam aqui dos meninos que nasceram. José, o Murilo e a Emily. Mas é menino ou menina? É bebida. É bebida. Menino. Viu o Fufre? Ele estava certo. Não está completamente equivocado. Para a Dalila, né? Vocês estão me chamando de Fufre? Eu estava numa loja de departamento sexta-feira. Chegou uma senhora, um beijo para você que assiste com a netinha, olhou para mim e ela fez assim. Fufre! Fufre! Está vendo coisas de Vladimir Alves? Olha, daqui a pouquinho aqui tem fofoca com Guilherme Beraldo, em um minutinho. Guilherme Beraldo, é com você. Boa tarde. Aí tem fofoca? Tem fofoca. Boa tarde, Sônia, Tiago, Vladimir. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Começando a falando de Paola Oliveira e Juliana Paz. Antes da coroação na Grande Rio, Sônia, as duas conversaram nos bastidores da dona do pedaço da novela. Isso, cerca de 10, 15 minutos ali num camarim, somente as duas conversaram. A equipe toda ficou ali meio apreensiva, né? Mas as duas saíram sorridentes do local, abraçadas, conversando normalmente. Depois, a Juliana Paz foi até passar a coroa para a Paula Oliveira na Grande Rio. O clima, depois da coroação, continua muito amistoso, viu? As duas estão se conversando e se dando muito bem nos bastidores, sem rivalidade. E a própria Juliana Paz disse que está tudo bem entre as duas. Bom, tomara mesmo, né? Só o fato delas terem conversado no camarim, só as duas antes da passagem da faixa, eu acho que é um bom sinal, realmente. Quem sabe elas apararam as arestas e esclareceram as diferenças, né? Muito legal. Exatamente. Muito legal. Tomara. Diga. Bom, vamos lá. Nos grupos do WhatsApp, no final de semana, todo mundo ficou, os diretores de televisão ficaram cogitando quem ficaria no lugar do Geraldo Luiz na Record TV. Sim. Começaram a falar do Raul Gil, da Márcia Goldsmith, até da Angélica. Sim. Chegaram até o nome do Celso Portioli. Sim. Procuramos a direção. Falei aqui que isso ia acontecer, lembra? Falei. Procuramos a direção da Record TV. A Record TV disse que, no momento, não sou um do apresentador do SBT, que tem contrato, é sócio, né, do próprio Silvio Santos. Na manhã de hoje, eu conversei com o Celso Portioli pelo WhatsApp. O Celso garantiu que não tem proposta nenhuma e nenhum convite da Record TV. Tem muita gente aí especulando tudo, quem vai ficar nos domingos, né, no horário do Geraldo. Pelas informações que nós obtivemos, Sônia, é alguém da própria Record mesmo que vai assumir essa faixa de horário aí na parte da manhã, comecinho da tarde. Eles tinham falado num nome da concorrência e que fosse de peso. E o nome do Celso Portioli realmente foi cogitado, mas não chegou a ser oficializado, não houve a proposta concreta. Agora, Beraldo, eu acredito muito na possibilidade da Márcia Goldsmith, né, porque seria mais uma mulher na guerra de audiência do domingo. Ela viria aí para realmente dar uma mudada, porque deixa de ser domingo show, acho que quebra, né, para quebrar a imagem do Geraldo Luiz do domingo, afastar, na verdade, para reforçar durante a semana. E ela já foi sucesso nos domingos da Band. É uma boa opção. E para ela, inclusive, porque deixar quatro programas gravados, né, vem uma semana que seja, grava quatro programas, que é o que exige num mês, e vai embora de novo, e volta a cada mês, grava mais quatro e vai embora. Então, eu acho que seria de muito bom tamanho, tanto para a Márcia, quanto para a emissora. Você não gosta, né? É verdade. Ele está aqui, ó. É a lista do ranço. Ó, aí, eu acredito, bom, a Márcia, para mim, risca, para mim, nem pode passar. Você não acha que seria uma reviravolta? Em quê? No domingo. Eu gostaria muito, eu gostaria, estamos falando muito no próprio Rodrigo Faro, dele começar às 11h até, bom, enfim. Mas, eu posso dizer, se eles querem uma mulher, tem uma mulher incrível aí, que faz isso maravilhosamente, inclusive já apresentou o domingo show, que é a própria Adriane Galisteu. Eu acho que ela iria bem. Sim, a Galisteu seria maravilhosa também. Eu acho que ela iria bem. É, eu acho assim, que uma mulher nessa jogada já mudaria tudo, né? Já muda o astral do programa. A Galisteu também acha, uma mulher ia ser um nome bem interessante. E a Galisteu, sem dúvida. Merecendo um convite de peso, realmente, viu? Beraldo, já já você volta, qual a sua próxima manchete? Joelma, teve uma apresentação no Rio de Janeiro, Sônia, bem conturbada, os fãs estão revoltados. Tá certo, daqui a pouquinho você volta. Gente, olha, deixa eu mandar um beijo para a Luciana Gimenez, obrigada, viu, Luciana, por perguntar aí da saúde da minha mãe, o Geraldo Luiz também, a Tata Werneck, tantos artistas, Rafael Iria, claro, com a Aline, todo mundo perguntando da saúde da minha mãe. Esse tombo que ela levou no domingo, eu só postei como um alerta mesmo para todo mundo, né? Já os idosos, principalmente, chega de tapete em casa, cuidado com os degraus, cuidado com banheiros e banheiras também, porque as consequências podem ser muito graves, como foi o caso da minha mãe no último domingo. Tropeçou num tapete que a gente implorava, eu, meus irmãos, para que ela não colocasse na sala, teimosa, colocou, foi lá que ela tropeçou, quebrou o nariz, quebrou esse lado direito, né? O lado direito do rosto, quebrou o braço, uma fratura muito feia e as coisas foram, ela ficou com um hematoma imenso aqui na testa, que precisa ser drenado e ela teve também hematoma no cérebro, né? Que graças a Deus já está diminuindo, o resultado da tomografia foi ótimo, mas olha só a situação absolutamente sofrida para todos nós, para ela e para nós que somos a família e desnecessária, porque se as regras de segurança são seguidas, essas coisas não acontecem, se diminui 90, 95% de chance de uma coisa dessa acontecer dentro da sua casa. Então, graças a Deus ela está aí, está sofrendo ainda, as dores são muitas, mas tudo isso vai ser superado, se Deus quiser, feita a cirurgia no ombro, ela vai poder voltar para casa, sangue e salva, graças a Deus. O ombro, como disse o médico, esmigalhou, porque realmente a articulação, todo o peso do corpo, né? Então, foi sério, mas graças a Deus, tudo superado e muito obrigada a todos vocês pelo carinho, também os seguidores todos perguntando, deixei como um alerta, 15 mil comentários, meu Deus do céu, eu deixei como um alerta mesmo, por favor, gente, pense que não acontece, é um segundo para acontecer, sabe? E não é nada legal você encontrar a sua mãe ferida dentro de casa e da maneira que eu encontrei a minha, foi chocante, foi bem chocante, tá? O que foi, Marleta? Notícia do Otaviano Costa, fora da Globo, desde abril, Otaviano Costa tem reunião marcada com o SBT. E aí, olha só, olha aqui a notícia do site na telinha, fora da Globo desde abril, quando teve seu contrato encerrado e não renovado após 10 anos, Otaviano Costa pode estar negociando sua volta para a TV aberta. Hoje, segunda-feira, dia 23, entrada da primavera, hein, gente, que lindo. O apresentador publica em seu Twitter que estava indo para São Paulo e que na terça, amanhã, traria uma novidade, citando na sequência, uma expressão de Silvio Santos. Hello! Indo para São Paulo amanhã e na terça trago mais uma outra novidade boa para nos reconectarmos ainda mais em breve. Outra jornada de puro entretenimento. Aguarde, Mauê! Boa semana, gente maravilhosa. Deus nos proteja. Falar para vocês, acho que não é contratação. Amanhã é dia de gravação do Silvio, ele grava o jogo das três pistas. Pode ser, né? Então, provavelmente, seja isso. Ele vai estar no SBT, sim, mas ele deve estar participando do jogo das três pistas. A Sônia já deu a pista. Se vier, já deu a pista. Se vier a contratação, maravilhoso, que eu não acho que ele deva ficar fora do vídeo. Mas... É muito bom, né? Acho que é o jogo das três pistas mesmo. Eu gosto dele também. Tem mais um detalhe de outro avião no Costa no SBT, porque ele vai ter, ele tem já uma reunião marcada com o Pelégio, né? Com o Fernando Pelégio, que é o diretor de planejamento artístico do SBT. Segundo o site, na telinha, esse assunto é tratado a sete chaves, mas até pela forma como o apresentador falou, o acerto estaria iminente. Eu acredito que sejam as duas coisas, então, pode ser que ele participe, né? Do jogo das três pistas, pode ser que não. A reunião está de verdade marcada. Amanhã, o Taviano Costa no SBT pode ter acerto. Será? Será o programa livre? O programa livre, né? O sempre foi o desejo do Silvio. É, olha aqui, tem vídeo. Vamos ver. Ê, São Paulo, velho de guerra! Tudo bom, gente? Já aqui na terrinha da garoa. E mais uma vez, ela aqui nessa semana comigo, especial, eu tenho amanhã uma novidade muito bacana pra contar pra todos vocês, que tem a ver com uma das minhas principais provocações que estavam na minha reflexão ao decidir não renovar com a TV Globo. E amanhã eu conto tudo pra vocês nessa nova jornada de entretenimento que eu parto agora e vai deixar a gente mais pertinho um do outro aí, com certeza, absoluta, tá? Então, amanhã... Calma que tem coisas ainda hoje que eu vou mostrar pra vocês, mas amanhã é o D-Day pra gente. Tá? Tem essa outra novidade. É isso. Como diria o Batman, Ziggy Paul, né? Deu na cara da Globo. Fechado sim ou com certeza? Não, com certeza. Mas, olha, o Otaviano... Eu também não tenho certeza, não. Não, eu acho que fechou. Eu acho que tem... Eu acho que mais uma empreitada de entretenimento, eu acho que você cantou a bola e eu acho que é isso mesmo. Otaviano, não grite, isso é muito bom, precisa gritar. Gritava na rádio, gritava no outro programa. Ah, mas agora ele tá alegre, deixa ele gritar. Mas se o Felipe tiver com a ideia mesmo de dar o programa livre pra ele, eu acho que é uma ótima ideia. Eu gosto dele, não é racional, eu gosto do Otaviano. Eles dizem que hoje ainda vai postar outras coisas, fiquem aí ligados, tá certo? Bom, tamo de volta, mas é só pra falar tchau, não é mesmo? Ficou o buchicho por amanhã, tá? Redes sociais. Arroba, vou falar de Miralves. Tem o ator feladão lá, arroba, Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Felipe H Campos, um beijo. Pra vocês, até amanhã. Bye, bye. Tchau, gente. Bom, Sônia Abrão tá em Instagram e Twitter também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.